Fala galera, beleza? Tá começando mais um Papozinho e hoje eu vou comentar com vocês sobre Mayara e Annabelle do Pabllo Casado e do Thales Rodrigues. Bora lá, solta a vinheta! Então pessoal, Mayara e Annabelle é uma série de quadrinhos criados por essa dupla, Pabllo Casado e Thales Rodrigues. O Pabllo faz roteiro e o Thales faz a arte desse quadrinho aqui. O Pabllo já lançou aquele quadrinho, Sabor Brasíris, e o Thales Rodrigues é o autor de Pânico do José Walter. Um quadrinho muito bacana que eu tenho aqui na coleção até, que em breve pode rolar uma resenha aqui no canal. A série Mayara e Annabelle é publicada por esse selo aqui, fictícia. O primeiro volume saiu em dezembro de 2014, até concorreu ao Prêmio HQ Mix. E em 2015, em novembro de 2015, saiu o volume 2, que eu li através do Social Comics, eu ainda não comprei, mas em breve vou comprar aí pra minha coleção. Aí, o terceiro volume já tá em produção, em breve tá saindo por aí. Esse quadrinho aqui se passa no Brasil, em um mundo em que demônios e criaturas sobrenaturais existem e atormentam aí a população comum. E por isso, existem secretarias que cuidam desses casos bizarros. Aqui a gente conhece a Mayara, que é uma ex-assessora técnica em combate da Secretaria de Atividades Fora do Comum de São Paulo, que ela acabou investigando aí algo que ela não devia, buscou aí coisas que ela não deveria saber. E por isso, ela seria exonerada do seu cargo. Só que ela acabou aí contando com uma ajuda do seu mentor, um salgado, que acabou dando um jeitinho dela não ser exonerada, e ao invés disso, ser transferida para outra secretaria. E aí que ela passa a trabalhar nessa secretaria de atividades fora do comum de Fortaleza, onde ela conhece a Mayara, que é a única funcionária do local, já que no Ceará não aconteceu nada de estranho nos últimos 20 anos. Só que estranhamente acontece um caso em que elas são atacadas por uma criatura lá, um caranguejo gigante, uma criatura bizarra, logo nos primeiros dias em que a Mayara começa a trabalhar com a Annabelle, logo nos primeiros dias dela em Fortaleza. E a partir daí a gente começa a entender um pouco mais o que teria acontecido, na verdade, para a Mayara ter sido transferida para a Fortaleza. E também começa uma trama de mistério para a gente tentar descobrir, junto com elas, quem está atrás das duas, quem está tentando atacá-las de qualquer maneira. O quadril brinca um pouco também com a questão da falta de verba, do descaso com o trabalho da secretaria, com as condições ruins mesmo de trabalho. Enfim, é uma clara crítica aí ao que a gente sabe que acontece na vida real. A arte é bem legal, é de uma pegada cartunesca, que lembra também o estilo dos mangás. E as cores do volume 1 são todas em tons de cinza e laranja, e no volume 2 são em tons de cinza e amarelo. São tantas coisas legais aqui em Mayara e Annabelle. É um quadril muito divertido, que eu ficaria aqui falando um tempão sobre, mas eu vou citar aqui algumas coisas. Por exemplo, eu gostei muito das questões regionais que eles colocaram no quadrinho, seja referências, seja na forma de falar, eu achei bem legal isso. E o Pablo, ele é de Alagoas, enquanto o Tales é do Ceará. Então eu achei bem legal eles incorporarem aí essas coisas regionais do quadrinho. Cara, as características e diferenças das personagens também é algo bem bacana. Quando elas se conhecem, cada uma é de um jeito e tal. E também são duas personagens muito, muito berés, saca? Muito legais mesmo. Divertidas, estilosas. A Mayara aí com sua katana, aquela pacha porrada mesmo. Eu acho muito massa isso. E a Annabelle aí com o lance da magia e tal, o seu estilo também, ela se veste em cada uma do seu jeito também, muito diferente. E, cara, é muito massa, cara. São personagens diferentes que a gente não vê toda hora por aí. E bacana ser de personagem brasileiro, né? Nesse estilo eu achei muito bacana mesmo. Cara, é uma aventura que te faz rir. É quase uma comédia, é engraçado mesmo na maioria dos momentos. Só que também é uma história que te deixa curioso, saca? Não deixa que isso seja uma trama de mistério, de aventura, assim, que te deixa com vontade de descobrir mais do que vai acontecer, mais dos personagens. Inclusive eu vou falar um pouquinho do volume 2. Eu não posso falar tanto, porque senão eu vou soltar spoiler, né? Porque eu não tô falando spoiler desse volume aqui. No volume 2, eu só vou comentar pra vocês que a gente descobre um pouquinho mais sobre por que que não acontece tantos casos fora do comum no Ceará. E também a gente descobre um pouquinho mais sobre o passado da Annabelle. É um volume também muito bacana, cara. Eu achei uma história muito massa, que introduzem outros personagens. A história começa a andar mais. E eu achei muito bacana mesmo. Vale a pena, cara, correr atrás de Mayara Annabelle Vol. 1 e Mayara Annabelle Vol. 2. Dá pra sair o Vol. 3 aí. Já tá começando... Eles já estão começando a produzir. Eu comprei o Mayara Annabelle Vol. 1 e vou comprar o Vol. 2. Tem pra vender em várias lojas independentes. Tem pra vender na própria lojinha da Fictice, se não me engano. Eu vou deixar aqui o link na descrição. E também tem os dois volumes no Social Comics. Então é isso aí, pessoal. Se curtiu o vídeo, não se esquece de dar like aqui. Se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. Não se esquece também de seguir o Papo Zine no Instagram. Curte a página Papo Zine no Facebook. Compartilhe esse vídeo aqui com o teu amigo e com a sua amiga que gosta de quadrinhos. Valeu, até a próxima.